Os 10 anos da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, completados em 2017, trazem à tona questões de direitos, identidades, territorialidade e articulação política. No diálogo com a ONU Brasil, as mulheres indígenas têm buscado parceria para a afirmação de sua liderança política, visibilidade dos seus direitos e reconhecimento das suas vozes pela resistência dos povos e territórios. A minha motivação, a minha grande motivação para ser e se tornar uma liderança indígena foi a própria violação dos nossos direitos, como mulher, como cidadã, como ser humano. Porque a gente sabe que é com luta e vindo para o movimento indígena que a gente vai conseguir alcançar os nossos objetivos, porque a gente vê muitas violações dos direitos. E eu acho que no mundo que a gente está e nesse período que a gente vive, não é mais admissível que as mulheres sejam proibidas de falar, porque não é só trazer as mulheres e as vozes para cá, mas como que a gente também pode chegar e fazer com que as suas demandas sejam atendidas nas diversas instâncias. Uma dessas instâncias de interlocução é a ONU. Reuniões, conferências e audiências internacionais, regionais e locais são alguns dos espaços que concentram maior presença de mulheres indígenas nos últimos anos. A Comissão da Condição Jurídica e Social da Mulher e o Fórum Permanente dos Povos Indígenas são exemplos de espaços em que as mulheres indígenas têm afirmado as suas vozes, a sua pluralidade política e a sua capacidade de incidência. It is important to acknowledge that indigenous women face multiple intersecting forms of discrimination and that the women in this documentary are overcoming tremendous barriers to advance their rights and promote the well-being of their communities. This initiative reflects the governments of Canada's commitment to promote, protect and uphold the rights of indigenous peoples both at home and abroad. E no Brasil não é diferente. As mulheres indígenas estão ampliando a sua articulação nos espaços políticos dos povos indígenas. Um exemplo é o acampamento Terra Livre. Em 2017, elas participaram da coordenação do evento. No ano de 2015, elas fortaleceram alianças entre elas e parcerias externas. O que acumulamos de ganhos no Brasil é apenas o início. Ainda há muita desigualdade e muitas oportunidades para serem conquistadas. A cada edição da Grande Assembleia dos Povos Indígenas, as mulheres avançam na construção de mais espaço político e voz na decisão dos rumos da mobilização dos seus povos. Uma conquista importante foi a aprovação da Pauta Nacional Comum, elaborada pelo projeto Voz das Mulheres Indígenas, que mobilizou cerca de 20 multiplicadoras. O documento reuniu as demandas de mulheres de 104 povos dos 305 existentes no país. A validação da pauta no acampamento Terra Livre de 2015, maior encontro anual dos povos indígenas no Brasil, foi um dos saldos positivos das mulheres indígenas nos últimos anos. Lideranças do projeto Voz das Mulheres Indígenas coletaram informações e sistematizaram uma Pauta Nacional Comum com 10 pontos. Violação dos direitos das mulheres indígenas, incluindo o enfrentamento à violência contra as mulheres, mas não se limitando a ela. Direito à terra e processos de retomada. Direito à saúde, educação e segurança. Direitos econômicos. Empoderamento político das mulheres indígenas. Formação de uma estratégia de incidência política, tradições e diálogos intergeracionais, comunicação e processos de conhecimento, processos de resistência, sustentabilidade e financiamento. As mulheres indígenas têm se mobilizado em espaços tradicionais de decisão e poder, tal como a Grande Assembleia das Mulheres Guarani Kaiowá, o Cunhanguete Iguaçu. Em 2017, a ONU Brasil foi convidada pelas Guarani Kaiowá do Mato Grosso do Sul para participar do Cunhanguete Iguaçu e conhecer a realidade local, marcada por conflitos de terra, violência contra as mulheres indígenas e outras violações de direitos. Neste comprometimento que a ONU Mulheres tem junto com o sistema das Naciones Unidas de não deixar ninguém para trás, realmente olhar quem está mais para trás. E quando você faz o análisis do Brasil, não tem nenhuma dúvida que são as mulheres indígenas. E elas estão para trás porque não são ouvidas, porque os problemas delas não estão bem identificados. Este exercício de criar um espaço para que as mulheres possam discutir entre elas, ir e consultar nas comunidades, voltar, fazer uma pauta, tem sido essencial para ouvir a voz das mulheres indígenas, as especificidades que as mulheres indígenas têm em termos de necessidades de políticas públicas que tomem em conta as especificidades de cada um dos povos. A gente perdeu muito tempo para nós fazer um começo de luta. A gente demorou para nós descobrir os nossos direitos de mulheres indígenas. As pessoas têm que ter respeito por a gente. A gente tem que ensinar os nossos futuros, garantir um futuro melhor para as nossas crianças. As principais reivindicações que a gente está tendo agora é nas questões das demarcações de terra. Mas entra também educação, entra também saúde, saneamento básico, uma vida melhor. A pauta das mulheres diárias de retomada é diferente de pauta de mulheres que vivem em reserva. A reserva foi criada na década de 1920, então ela está super lotada já, enfrentando vários problemas sociais. Então, daí as pessoas vão para a área de retomada, que é retomando a terra tradicional e acabam se deparando com terras envenenadas. Daí você faz a retomada, você leva a sua família para morar, onde viveu seu antepassado. Daí vem a questão de escola, vem a questão da saúde. Não é todo dia que tem calma. Esse mês mesmo não vem carro nenhuma vez levar os pacientes na aldeia. Um mês inteiro? Um mês inteiro. Tem criança que fica até dois, três dias com febre, com diarreia, e aí quando não tem mesmo carro para levar eles para a cidade, aí tem que ir de ônibus. Então essa é a preocupação mesmo, o desafio mais maior que nós temos na aldeia. Não está gestante, porque é mais artifício, né? Porque não tem carro, daí o pré-natal fica tudo atrasado. Porque a saúde não espera. Saúde que mais preocupação. A maioria das mulheres é que sofre mais, porque elas precisam de mais atendimento. A gente se sente muito, muito sem... A gente se vê como a gente não é gente. A gente não é gente, a gente não é ser humano, a gente não é nada. A gente é como se fosse um cachorro ou um gato chegando no hospital, não deu um postinho pedindo, querendo um atendimento. Além do difícil acesso aos serviços de saúde, a educação é uma das áreas repletas de fragilidades. Mas nos últimos anos, as mulheres indígenas brasileiras vêm aumentando a sua participação no universo acadêmico. A política da educação escolar indígena no Brasil é uma política ainda bastante tímida quando se trata da ação. Com relação à participação da mulher indígena, ela se deu basicamente no ano de 1999, quando iniciou a primeira turma do curso de magistério Guarani Kaiwa. Isso possibilitou a entrada da mulher indígena Guarani Kaiwa no curso, no âmbito do ensino médio magistério. A educação permite que as mulheres indígenas discutam a educação para os seus filhos, como é que querem essa educação nas suas aldeias, nos seus tecorrás. Uma escola indígena não é só para se escrever, usar o papel e caneta somente, mas também para praticar realmente e devolver a nós mesmos. E numa escola normal, na cidade, dão um entendimento para a gente de que a gente tem que ser de um jeito só. Para nós isso não é bom. Entre nós, tudo a gente divide. Tudo é compartilhado. Porque é tudo difícil quando você é mulher, que eles não querem ver uma mulher indígena lutando pelo seu direito, porque tudo quem luta pelo seu direito, para eles é crime, então eles perseguem. Passamos muito pela tortura, e tortura psicológica, de lutar pelos nossos direitos. Tentaram me sequestrar em Dourados, me ameaçaram. Com a mesma ameaça, com a mesma válida discriminação, a gente continua lutando pelos direitos nossos. E vou lutar sempre. Dona Damiana é um símbolo de resistência e de perseguição às mulheres Guarani-Caiuá. Ela foi expulsa da sua terra tradicional e teve nove familiares mortos. Quantas pessoas da sua família já sofreram por causa dessa luta pelo território? Vixe, muito já. Sou total 48 anos de luta. Não sei o que, eu sou mulher, sou mulher, sou mulher, não tenho medo, não. Angélica Lopes é sobrevivente do ataque em 2016, em Curusuambá. Até hoje, ela carrega uma bala no corpo. Aplausos 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 Também nessa terra, Xuriti Lopes foi assassinada aos 76 anos diante da sua família. Os dados que a gente tem do Comitê Brasileiro de Defensores e Defensores de Direitos Humanos apontam que o número de defensoras e defensores ameaçados no campo tem aumentado bastante. Os dados de 2017 superam os dados de 2016. Os casos que a gente recebe, a gente encaminha para as Relatorias de Direitos Humanos da ONU. Recentemente as mulheres têm apresentado uma forte liderança e isso tem feito que inclusive os países membros das Nações Unidas reagissem na última revisão periódica universal. Foram inúmeras recomendações de diversos estados para que o governo brasileiro promovesse ações de demarcação das terras indígenas ou que garantisse a proteção de defensores e defensoras dos direitos humanos dos povos indígenas no sentido de que violações não se repitam. Essa força espiritual nutre a história e a luta das mulheres indígenas que erguem os seus povos. Na cosmovisão indígena, a espiritualidade conecta mulheres e homens à terra. O que significa esse campo? Esse daí é um sagrado, saúde, sagrado para todo mundo. Essa reza está tudo aqui, né? Mas essa a gente toca, mas aqui que tem no coração tem rezador, peça doente e tem que rezar com o maracá, com o taquá para curar esse ímã. É muito importante para a indígena esse ímã. Tem que tocar, rezar lá. Agora a mulher está levantando como liderança para defender a própria mãe. Porque a terra é nossa mãe. Sem terra, a gente não é nada. A terra da saúde, a terra da comida, a terra a gente usa para plantar, não é para judia. Liderança e participação política. Essa é a tônica da articulação política das mulheres indígenas no Brasil. Juntas e organizadas, elas estão afirmando as suas vozes plurais em favor da defesa dos seus direitos humanos e dos povos indígenas em todo o país. Juntas e organizadas, elas estão afirmando as suas vozes. Juntas e organizadas, elas estão afirmando as suas vozes. Juntas e organizadas, elas estão afirmando as suas vozes.